O sindicato liderou recentemente fazendo um comparativo entre um levantamento que foi feito pelo próprio sindicato em meados do ano passado, no qual nós elencamos a remuneração inicial de um delegado em cada estado, e com base nesse levantamento, o estado de São Paulo estava entre as últimas colocações, mais precisamente em quarto lugar, de baixo para cima, bem longe desse melhor salário do país que foi prometido. E a gente já está nesse quadro, hoje a gente já começou a receber respostas oficiais dos demais estados com base na lei de acesso à informação, a gente está atualizando esse quadro, e alguns estados já estão com salários ainda maiores do que estavam nesse quadro que a gente tinha, então é bem provável que a nossa colocação ao final da atualização caia um pouco ainda, e aí a gente manda um feedback para vocês aí para falar que a gente baixou da quarta colocação para outras, pelas pesquisas que a gente já está obtendo de resposta, é bem provável que isso aconteça.